Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais uma notícia quente relacionada ao mundo do sobrenatural uma notícia do dia 2 de janeiro de 2020, sendo que o fato se deu em 1º de janeiro de 2020, ou seja, no começo desse ano mas antes de falar a respeito dessa notícia que também vai estar no blog, eu já deixo logo para vocês aqui embaixo na descrição os links das redes sociais do canal, que é o blog Passaporte para o Sobrenatural cuja notícia, conforme eu já disse, está no blog e também o Instagram do canal, arroba milas underline freitas bem, mas indo direto à notícia, eu intitulei como suposta aparição na praça Plaza Itália no Chile mas essa notícia eu só irei falar mais a respeito após a intro do canal até já! Bom, pessoal, então, a notícia ela está aqui no meu notebook, quando sair o vídeo do canal vai sair também a notícia lá no blog, se você quiser ler, ver a fonte original, apesar de que eu vou deixar a fonte original aqui na descrição do vídeo, eu vou ler a notícia, depois eu vou mostrar o vídeo e após eu vou querer saber a opinião de vocês sobre o que teria acontecido na Praça Itália no Chile diz assim o seguinte mais perguntas do que certezas geraram um tópico no Twitter que compartilhou a conta arroba Chile, underline desperte zero, na quinta-feira 2 de janeiro de 2020 segundo a descrição da publicação, seria uma suposta atividade paranormal que ocorreu na Praça Itália em Santiago, no Chile, em 1º de janeiro de 2020 não podemos garantir que esse seja o caso, você deve definir disseram os responsáveis por semear o debate aterrorizante no tweet as imagens mostram um suposto espectro que se move ao longo da lateral da Praça da Capital embora nos vídeos uma figura humana se destaque, não é possível determinar em que momento ela aparece na gravação após a viralização dos registros, diferentes usuários analisaram o material primeiro, baixa qualidade de pixels, vamos dizer assim, ele colocou baixa qualidade de pixels e baixa qualidade de imagem causam esse tipo de efeito, é comum, ele é um cara de bicicleta outro, ele parece um ciclista que não passa pela barreira, mas passa por baixo a minha ideia outra pessoa, agora os fantasmas se juntaram a essa luta com os alienígenas e coreanos eles serão imparáveis, cuidado esses foram alguns dos comentários, vamos ver, vou deixar aí o vídeo para que vocês assistam e depois vocês imitam a opinião aqui nos comentários, vejam aí bem pessoal, então, agora eu vou assistir aqui o vídeo, né, ele está aqui correndo, tá, Plata Itália, né, tem os carros que estão vindo e os carros, você pode ver que está uma baixa qualidade, você só vê bem os faróis, né, e o cara vem com a setinha mostrando ela passa, está passando por baixo da árvore, né realmente, pode ser minha opinião, analisando aqui, 1º de janeiro de 2020, às 20, às 2h36 2h36 da, eu acho que não é esse horário não, 2h36 que é AM, AM, é, seria da madrugada, será? tá, não me recordo, aí eu entendo essas coisas, mas então, o que vocês acham? a minha opinião é de que, conforme a gente pode ver até nos carros que estão passando ali pelo local você não consegue ter uma visualização perfeita do carro, você sabe que é um carro pelos faróis tanto na rotatória quanto na pista, eu acho que tem uma pista lateral e você vê, como a qualidade, pelo que parece ser bastante ruim, você não vê se aproximando, né, esse tal espectro e quando ele passa embaixo da árvore, eu acho que é o momento que a câmera está mais próxima você vê, pelo menos minha opinião, parece um ciclista, realmente, na bicicleta ele está passando rápido por ali minha opinião mas eu quero saber o comentário de vocês, o que vocês acham que seja será que é realmente um ciclista, será que é um espectro, também pode ser uma pessoa correndo, né mas eu acho que pelo formato, né, está mais que um ciclista eu quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês acham que seja isso que aconteceu na Plaza Itália, no Chile então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um vídeo de notícias do blog, em que eu apareço repentinamente com uma notícia quente relacionada ao mundo do sobrenatural e também da ufologia, né ontem teve uma da ufologia, então quem não assistiu pode ir no vídeo de ontem que tem um vídeo sobre ufologia que se deu deixa eu ver, até se eu me recordo se deu no Arizona, né, no aeroporto do Arizona que foi no final do ano, uma suposta aparição de um ove então, quem não assistiu, já vai lá depois desse vídeo, já corre lá pra assistir então, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, já sabem, dê um like não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos porque assim também ajuda o canal se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos porque além desses vídeos de notícias que eu apareço assim repentinamente pra vocês existe uma playlist de mistérios uma de lendas e mitos livros e filmes envolvendo suspense e o terror fenômenos paranormais, urfologia, objetos amaldiçoados e muitas outras playlists e existem aqui no canal também duas playlists em que a participação de vocês a participação dos inscritos uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma então, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e você quer compartilhar aqui no canal vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos e se você tem uma foto ou fotografia fantasma ainda explicável, ufológica e também você queira compartilhar aqui no canal você pode mandar para o meu e-mail que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição ou então encaminhar via direct no Instagram que também está aqui embaixo na descrição então, muito obrigada a todos por assistir e até a próxima notícias do blog aqui no canal beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho